A previsão do tempo para todo o Brasil, Desirrebrante, vai trazer pra gente os detalhes de como fica o tempo nesse último dia de 2019. Você, Desirre... Daqui a pouco vem a previsão do tempo, antes uma outra informação, crédito. A previsão do tempo agora, portanto, vamos aos detalhes. Desirrebrante. Olá, muito bom dia. Bom dia também a todos que acompanham a Jovem Pan. O último dia do ano tem calor na maior parte do Brasil. E a chuva, por enquanto, se concentra nas áreas mais ao norte do país. Entre o sudeste e o centro-oeste, é aquela chuva típica de verão, que ocorre justamente por causa do calor e a presença de algumas áreas de instabilidade. Agora, na região sul do Brasil, atenção, porque é justamente agora, na virada do ano, que o tempo muda a partir do Rio Grande do Sul, por causa do avanço de uma frente fria. Vai chover forte e, nos próximos dias, a temperatura deve diminuir. Mas, longe de fazer frio, a sensação ainda será de tempo bem abafado. Nesta terça-feira, antes da chuva mais pesada, a máxima ainda chega aos 35 graus em Porto Alegre. E esse calor ajuda na formação de nuvens carregadas. No sudeste do Brasil, a máxima fica em torno dos 29 graus em Belo Horizonte. Centro-oeste, com 34 em Campo Grande e 35 graus em Cuiabá. No nordeste, vai fazer 32 graus em Teresina e também em Aracaju. Capital paulista, com máxima de 32 graus nesta terça-feira. Amanhã, quarta-feira, já tem previsão de chuva mais forte e a tensão que é por causa da proximidade da frente fria. O novo sistema deverá provocar chuva forte até o final da semana no estado de São Paulo, além de baixar um pouco a temperatura. É importante ter cuidado na volta do feriadão, porque a chuva deverá deixar as estradas com as pistas, escorregadias e a visibilidade reduzida. Nesta terça, a máxima chega aos 32 na capital paulista e, na quarta-feira, a máxima fica em torno dos 28 graus. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então, acesse tempoagora.com.br. Desirrebrante da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Desirrebrante da Somar Meteorologia.